Bem, aqui é o Matias pela defesa da liberdade. Estavam com saudades? Pois bem, eu vim fazer mais um vídeo. Ainda estou naquele interlúdio enquanto faço a minha monografia. Aliás, eu devia estar fazendo agora. Mas eu quis colocar um pouco mais discussões aqui sobre as eleições. E por causa das eleições, um dos temas mais importantes que temos é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal é simplesmente regular, ou regular não, acho que a melhor palavra é outra, agora eu não estou sabendo aqui qual que é. Mas é ajustar os gastos do governo, diminuir os gastos do governo, ou cobrir o déficit. É uma das discussões muito importantes no campo da economia dessas eleições. A outra dessas discussões é a Previdência, é o maior problema que a gente tem. Mas a gente tem aqui ainda o ajuste fiscal. Então, eu vi esse texto hoje no Instituto Mises, é um texto muito bom. Foi publicado hoje mesmo, inclusive. Dia 19 de setembro de 2018. De Juan Ramon Halo. Ele é presidente do Instituto Juan de Mariana. Juan de Mariana é um dos pré-pré-pré-austríacos. Um dos caras que fizeram ciência econômica em 1500, 1500 e pouco. Enfim. Eu vou fazer a leitura desse texto, é um texto muito interessante. Eu comecei a ler ele e de repente tudo ficou tão claro que eu falei, putz! Aliás, o comecinho desse texto é uma nota do editor, viu? O editor do Instituto Mises é o Leandro Roque. É por isso que fica tão claro. Enfim. Bom, eu vou começar a leitura. Se você já gostou do tema do vídeo, por favor, já deixa aqui o seu jóia. Já compartilha o texto com os seus amigos, a leitura, o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para a leitura. Qual o tipo de ajuste fiscal mais propício ao crescimento econômico? Teoria e empiria convergem. Nota do editor. Se o governo gasta mais do que arrecada via impostos, ele está incorrendo em um déficit orçamentário. Para cobrir esse déficit, ele terá de se endividar. Somente se endividando, ele poderá bancar os gastos que excederam o montante arrecadado via impostos. No Brasil, nos últimos 12 meses até agosto de 2018, o déficit orçamentário total do governo federal foi de R$ 471 bilhões. Isso significa que o governo federal gastou R$ 471 bilhões a mais do que arrecadou. Consequentemente, isso significa que ele teve de se endividar em mais de R$ 471 bilhões para poder manter seus gastos totais. Se é um pequeno adendo, ele pode se financiar via inflação também. E quem emprestou esses R$ 471 bilhões para o governo federal? Bancos, empresas e pessoas físicas. E isso, por definição, significa que R$ 471 bilhões, que poderiam ter sido utilizados em investimentos produtivos, expansão de negócios e contratação de mão de obra, acabaram sendo direcionados para financiar a máquina estatal. Ou seja, se o governo se endividou, alguém estava dando esse dinheiro. Se alguém estava dando esse dinheiro, podia dar para outro tipo de investimento. Podia não financiar o governo. Portanto, quando o governo incorre em um déficit orçamentário e se endivida, isso significa que ele está tomando mais crédito junto ao setor privado. E dado que o governo está tomando mais crédito, sobrará menos crédito disponível para financiar empreendimentos produtivos. Para o governo conseguir todo esse volume de crédito, não há segredo. Ele tem de pagar juros altos. Qualquer instituição que tenha de se endividar o equivalente a 7% do PIB em 12 meses, terá de pagar juros altos. E isso será fatal, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas, que agora terão de pagar juros muito maiores para conseguir empréstimos. Afinal, se investidores podem emprestar a 12% ao ano para o governo, sem risco nenhum, por que emprestariam ao mesmo valor para empreendedores que estão mais propensos às vicissitudes da economia, podendo dar calotes, obviamente só emprestarão a juros muito maiores, o que inviabilizará investimentos e travará a economia. Por isso, é crucial o governo ter um orçamento equilibrado, e ele pode fazer isso ou cortando gastos, ou aumentando suas receitas, ou fazendo uma combinação de ambos. Só que os gastos correntes do governo federal brasileiro estão crescendo a uma taxa explosiva, e a carga tributária já está em nível recorde. O que fazer? É aí que começa o debate acalorado. Mas apenas um lado está munido dos argumentos corretos, e a teoria e a empiria lhe dão respaldo. Resta saber se o próximo presidente irá lhe dar ouvidos. Confira no artigo abaixo. Ao oferecerem uma solução para o desequilíbrio fiscal do governo, há aqueles que propõem diminuir o gasto público, há aqueles que propõem aumentar os impostos, e há aqueles que dizem que se deve fazer uma combinação de ambos. Curiosamente, para todas essas três medidas, costuma-se dar o mesmo rótulo. A austeridade. O problema é que, de imediato, já surge um erro conceitual. Quando o governo tenta combater seu déficit fiscal por meio de aumento de impostos, e não por meio de um corte de gastos, isso não é austeridade para o governo. Desde quando você elevar suas receitas é austeridade? Uma real austeridade para o governo ocorre tão somente quando este corta gastos sem elevar impostos. Quando ele eleva impostos, ele está apenas empurrando todo o fardo para o setor privado, e o qual terá de reduzir seus investimentos e fazer demissões. Apenas para continuar sustentando o déficit do setor público, que é sagrado. Por isso, uma honesta definição de conceitos é essencial para se iniciar o debate. A austeridade só ocorre quando o governo corta gastos. Qualquer outra solução é mera prodigalidade. Corte de gastos versus aumento de impostos. A teoria. Os efeitos de uma redução nos gastos do governo são opostos aos de um aumento de impostos. Para começar, há efeitos distintos sobre a estrutura institucional do país. Uma redução dos gastos do governo tem o efeito de reduzir o peso da burocracia estatal. E isso, por sua vez, leva a um aumento da participação do setor privado na economia. Com menos burocracia e com menos regulamentações onerosas, há uma maior facilidade para o empreendedorismo. E, consequentemente, para a geração de... A liberação de... Mais cortes do governo irão a... Empresas que só sobrevivem porque possuem contratos de prestação de serviços, junto ao governo. Empresas terceirizadas por estatais e empreiteiras que fazem obras para o governo são os exemplos mais claros. Há também as várias atividades econômicas que recebem subsídios e que, sem estes subsídios, terão de se virar no livre mercado. Empresas que só sobrevivem devido aos gastos do governo não produzem para consumidores privados. Elas utilizam o dinheiro dos cidadãos, mas produzem para o Estado. Elas utilizam capital fornecido pelos pagadores de impostos, mas produzem apenas para servir a anseios políticos. Elas não agregam à sociedade. Ao contrário, subtraem dela. Atividades que só sobrevivem e só são lucrativas com a muleta do governo, são atividades econômicas insustentáveis. Que não dependem da demanda voluntária do consumo privado para sobreviver. Elas absorvem recursos e capital da sociedade, sem em troca produzir nada que esteja sendo genuinamente demandado. Assim, um corte de gastos do Estado fará com que estas empresas liberem mão de obra e recursos escassos, que poderão ser utilizados mais eficientemente por empresas mais produtivas. Empresas que estão no mercado para realmente atender às demandas dos consumidores. Por outro lado, um aumento de impostos consolida a hipertrofia da burocracia estatal, das regulamentações e das atividades não produtivas. E sugadoras de recursos escassos. Tudo isso, a custa do achaque daquela fatia da sociedade civil que trabalha e produz. Um real a mais, nas mãos do burocratas e políticos, significa necessariamente um real a menos nas mãos do setor privado. Do qual este real foi extraído compulsoriamente. Mais impostos significam menos retorno para os investimentos e menos capital disponível para amortizar dívidas, para contratar mais mão de obra e para fazer novos investimentos. Assim, um aumento de impostos faz com que o Estado e sua burocracia se expandam ao mesmo tempo em que o setor privado se contraia. Um aumento de impostos premia a burocracia, sugadora de riqueza, e penaliza empreendedores e trabalhadores, criadores de riqueza. Por fim, ao passo que cortes de gastos tendem a reduzir o nível da dívida pública, um aumento dos tributos não faz com que, no longo prazo, o volume total da dívida caia. Consequentemente, as despesas do governo com o serviço desta dívida não irão diminuir. A prática Tudo isso previsto pela teoria e pelo bom senso. Pode também ser comprovado pela empiria. Dois professores de Harvard, Alberto A. Lesina e Silvia Ardagna, se propuseram a investigar o impacto da política fiscal sobre a economia. Mais especificamente, eles queriam entender o efeito dos estímulos fiscais e dos ajustes fiscais sobre a solvência das contas públicas e sobre o crescimento econômico. O que os acadêmicos desejavam encontrar era uma resposta às seguintes perguntas. Número 1 O que é melhor para promover o crescimento econômico? Um estímulo fiscal baseado no aumento de gastos ou no corte de impostos? Número 2 O que é melhor para reduzir o déficit e a dívida do governo? Uma redução no gasto público ou um aumento de impostos? Número 3 A atividade econômica sofre algum declínio em decorrência de ajustes fiscais baseados em uma redução dos gastos governamentais? Para responder a estas perguntas, eles se debruçaram sobre os dados de 21 países da OCDE, entre eles Estados Unidos, Holanda, Nova Zelândia, Alemanha, França e Finlândia, para um período de 37 anos, de 1970 a 2007. Suas conclusões são mais que interessantes e de crucial importância para a atual conjuntura do Brasil. Segundo a lesina Yardagna, nossos resultados, aliás, são acadêmicos, então vou fazer uma voz de acadêmicos senhores. Nossos resultados sugerem que, no caso dos estímulos fiscais, as reduções de impostos são mais expansivas em termos de crescimento econômico do que o aumento de gastos. Já no caso de ajustes fiscais, os cortes de gastos são muito mais eficazes do que os aumentos de impostos, tanto para estabilizar a dívida, quanto para sair de recessões econômicas. Com efeito, descobrimos vários episódios em que a redução do gasto público, com o intuito de reduzir o déficit, gerou períodos de crescimento econômico, e não recessões. Em números concretos, o trabalho descobriu que, para o primeiro item, ou seja, na questão dos estímulos fiscais expansivos, para ver quais resultam em um maior crescimento da atividade econômica, O melhor resultado ocorreu quando o gasto total sobriu aproximadamente 1 ponto percentual em relação ao PIB, e a arrecadação caiu mais de 2,5 pontos percentuais do PIB. Por outro lado, quando o gasto público aumentava cerca de 3 pontos percentuais em relação ao PIB, mas a arrecadação permanecia constante, não havia nenhum efeito expansivo. Ou seja, na prática, cortes de impostos têm mais efetividade do que aumentos de gastos quando o objetivo é gerar crescimento econômico. Que surpresa! Já para o segundo item, que é o processo de ajuste fiscal, os autores se concentraram em dois pontos. De um lado, se o dito ajuste foi bem sucedido em termos de reduzir de maneira sustentável o desequilíbrio das contas públicas e o nível da dívida. De outro, se esse ajuste gerou episódios de recessão. E os resultados também foram bastante interessantes, mas nada surpreendentes para quem conhece a teoria. Os episódios de ajuste fiscal considerados expansivos em termos de atividade econômica foram aqueles caracterizados pelo corte dos gastos públicos. Em termos concretos, nestes episódios, os gastos primários, desconsiderando os gastos com o serviço da dívida, caíram dois pontos percentuais em relação ao PIB, ao passo que a arrecadação aumentou apenas 0,34 ponto percentual. Por outro lado, nos ajustes fiscais que não geraram crescimento econômico, o gasto caiu apenas 0,7 ponto percentual do PIB, mas a arrecadação subiu 1,2 ponto percentual. Nenhuma novidade, é claro. A luz destes dados, a Lesina e a Ardagna afirmam Conclui-se que os ajustes feitos pelo lado do corte de gastos do governo apresentam efeitos melhores sobre o crescimento econômico do que os ajustes baseados no aumento da arrecadação de impostos. Finalmente, os autores indagam qual tipo de ajuste fiscal é mais bem sucedido em termos de reduzir o déficit e a dívida. Aqui, novamente, concluem, também sem nenhuma surpresa, que o corte de gastos é a forma mais segura de resolver um desequilíbrio orçamentário, pois além de estancar os déficits, ainda consegue conter o crescimento da dívida e até mesmo reduzi-la em alguns casos. Conclusão Para aqueles que não se contentam apenas com a teoria, é de se esperar que os dados destes 21 países analisados pelos professores de Harvard ajudem a pensar mais claramente sobre a situação. Se o objetivo é ajustar as contas públicas e ao mesmo tempo ter crescimento econômico, é muito mais eficiente reduzir os gastos públicos do que aumentar os impostos. É apenas mais um caso clássico em que a teoria, empiria e bom senso convergem completamente. E essa é a leitura. Então, assim, nenhuma surpresa, certo? Para quem conhece teoria econômica austríaca ou teoria econômica clássica, é muito óbvio, né? Se você tem dinheiro indo para o governo, esse dinheiro não está indo para algum lugar. Esse lugar, para o qual o dinheiro não está indo, vai ficar atrofiado. E isso pode ser... Nossa, uma baita de uma moto. E isso pode significar não apenas um setor específico, mas pode ser um monte de atrofiazinhas em toda a economia. Isso é claro, depois que você entende a teoria. É claríssimo. Não, mas o Estado tem que fazer ajustes emergenciais e não sei o que, não sei o que. Não é todo gasto estatal que é ruim. Não, realmente, não é todo gasto estatal que é ruim, só que na grande maioria das vezes ele é. Porque é um gasto que não está baseado em clientes voluntários. São clientes forçados. E aí? E daí? E daí que a gente vê... Inclusive, olha, eu não quero... Eu não gosto do Temer, mas... Eu tenho que concordar com o Leandro Roque que o Temer conseguiu fazer muitas reformas importantes... Muitas também não, né? Mas ele conseguiu fazer reformas muito importantes. Esse muito cabe. Esse muito tem que estar aqui, sim. A principal delas é a PEC do teto de gastos, que a galera de esquerda tanto, tanto, tanto bate nele. Tanto... Ai, não, porque vai congelar os gastos nas escolas. Não vai. Ai, mas porque não sei o que. Não, não vai. É no total. É em tudo. Se o governo quiser investir mais em educação, ele pode. Mas ele vai ter que tirar de algum outro lugar. Não congelar... Ah, meu Deus do céu. É teimosia. É, às vezes, falta de caráter mesmo. Ou lavagem cerebral, sei lá. Enfim. Não quero defender o Temer. Porém, o que ele fez é muito importante. Realmente importante. E aí, olha que curioso. Eu não quero... Ó, calma. Calma, gente. Eu vou falar uma coisa bastante polêmica. Mas, em alguns momentos, me parece que o PMDB, ele é lúcido para entender algumas necessidades governamentais. Por que eu estou falando isso? Eu estou pensando... E assim, eu estou só divagando aqui. Eu não estou querendo afirmar que esse ponto de vista é correto. Eu quero só divagar um pouco. E aí, vocês podem falar isso. Vocês concordam comigo nos comentários ou não. É só uma análise que eu fiz há algum tempo. E eu pensei, realmente, faz algum sentido. Os dois últimos governos presidenciais que o PMDB conseguiu chegar... Itamar Franco e o Temer... Sarney, eu não estou contando. Porque aquele não foi bom. Mas, ainda assim, dá para falar... Bom, ele estava tentando, mas não conseguiu. Sei lá. O Itamar Franco conseguiu fazer um plano econômico, o plano real, que resolveu a inflação. Resolveu. Desde aquela época, ele conseguiu... Quer dizer, ele reduziu uma inflação gigante para uma inflação de 1%, 2%, 5% assim, no máximo. Em alguns meses. Isso, assim, inflação acumulada. Mas... E, meu, funcionou. Funcionou. Tem lá os seus defeitos, mas funcionou bem. Funcionou muito bem. E agora o Temer passou outras medidas que ajudaram. Deram um suspiro. Essas medidas. A PEC do teto de gastos é a mais importante. É a mais importante porque ela faz exatamente isso aqui que a gente está discutindo nesse artigo. E aí é uma... Aquele conceito que o Leandro Roque colocou na última conferência de escola austríaca, em 2017. A melhor coisa que você pode fazer com a economia do governo é fazer ela desaparecer. Isto não sendo possível, fazê-la reduzir. Isto não sendo possível, fazendo ela congelar. Isto não sendo possível, limitar o seu crescimento. É essa quarta alternativa. Para vocês verem ainda como é que a gente está longe. Mas, bom, é um passo certeiro na direção certa. Limitar os gastos do governo. Meu, é ótimo isso. A reforma trabalhista foi lá mega tímida, mas tudo bem. E o Temer também tentou passar uma proposta da presidência. Nossa senhora, da presidência? Não. Da Previdência. Tentou. Não conseguiu, mas, meu, uma reforma da Previdência, putz, era o que faltava. Legal. E daí? O que eu quero dizer com isso? O Meirelles é o candidato do PMDB e ninguém, todo mundo esqueceu ele. Também, o cara é um candidato chato. O cara é um candidato... É... Sem carisma nenhum. Ha, ha, ha. Mas, veja bem, você... Eu estive no governo Lula e... O Meirelles... Eu acho ele muito competente, mas... Putz, PMDB, que merda. Enfim. O que eu quero dizer? O Meirelles também tem essas propostas, ele foi muito aliado do Temer nisso, em falar, olha, a gente tem que resolver algumas coisas do governo. E, se vocês não se lembram, o PMDB fez aquele documento, uma ponte para o futuro, onde ele fala muitas propostas que são liberais. Eu não tenho certeza agora se são liberais ou se são neoliberais. Sim, existe uma diferença. Neoliberais... O neoliberalismo é um liberalismo que deu algumas concessões à social-democracia. Então, falou assim, ó, tá bom. É órgão regulador, tá bem, tá aí. Ajuda... Ajuda? Não, não sei se eu... Enfim, tem algumas coisinhas lá que você fala, ah, realmente. Isto não é liberal, mas isso... Mas isso é muito menos do que um social-democrata faria. Isso daí... Isso aí é o neoliberalismo. Vocês podem falar que é um meio termo entre a social-democracia e o liberalismo. Não é o caso do Amoedo. O Amoedo é realmente liberal. Um neoliberalismo é meio que a cara do PMDB, sei lá. Enfim. Por que eu tô falando tudo isso mesmo? Ah, não, eu só tô divagando, né? Lembrei. Só tô divagando. Então, assim, me pareceu... Eu fiquei, assim, um pouco... É, realmente, o PMDB, ele não é... Não é um partido comunista. Não é um partido, assim, de esquerda. É um partido bem de centrão. Bem de centrão. Vem um pouquinho pra cá, vem um pouquinho pra lá. Nos últimos... Meses? Nos últimos muitos meses. Tipo, mais de um ano. Nos últimos dois anos. Como o movimento liberal cresceu bastante, o PMDB, ele... Ele deu uma flertada com esse lado. E o Temer parece que entendeu algumas necessidades e as fez. E agora, o Meirelles... Nossa, e quando lá atrás estavam pensando... Estavam falando do Meirelles tentar virar... Isso aqui de dar presidente. Eu não dei a menor bola. Eu achei... Puts, acho que não. Não rola. Enfim. O Meirelles, pra vocês terem uma ideia... Ele é meio que a minha segunda... É o segundo cara na minha lista de prioridades. O primeiro é o Moedo. O segundo é o Meirelles. Porque, ah, meu... Me parece que eles estão indo na direção certa. Não é o Bolsonaro. Tô vendo agora um monte de gente aí reclamando, né? Ah, meu Deus, como assim, Matias? Você se diz liberal. Ele vai voltar à esquerda? Não, não. Não acho. O Bolsonaro é uma outra opção autoritária. Não seja o seu inimigo. Não torne-se o seu inimigo. O liberalismo, ele combate as formas de autoritarismo. Mas veja, Matias, o Bolsonaro... O Bolsonaro, ele vai lutar contra a esquerda. Você não odeia a esquerda? Você não acha que a esquerda está acabando com o Brasil, com a cultura? Eu acho. Eu acho realmente que está acabando. Mas não é colocando um autoritarismo do outro lado que vai resolver. Lembra, lembra? Lembra uma coisa que eu falei pra vocês já em alguns vídeos passados? Uma forma autoritária de governo, ou seja, um governo forte, presente, interventor, qualquer tipo, qualquer caráter que ele toma, continua sendo um caráter autoritário. E é ilusão sua acreditar que os desejos desse governo vão coincidir com os seus. É ilusão. Então, não tente dar ao governo uma força acreditando que ele vai fazer com essa força aquilo que você gostaria. Ele não vai necessariamente. Lembra, ou, acorda, o governo... Desculpa. O governo... Eu falo o governo, minha garganta seca. O governo, ele é esse órgão burocrático. Meu, a gente precisa de um monte de reforma. Quantas a gente conseguiu fazer? Porra! O Rafael Lima falou, do lado dos ideias radicais. Aliás, Rafael, eu sou seu fã. O Rafael Lima mesmo falou, esses últimos meses no Brasil foram uma oportunidade perdida. A gente teve uma oportunidade muito boa de fazer reformas muito importantes, mas a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que a gente queria. Poxa, vai precisar de mais o quê? Ah, o Bolsonaro vai passar isso na marra. Calma, não. A gente não sabe. A gente acredita que sim. O Bolsonaro, ele vai lutar contra um monte de coisas que a esquerda prega, mas o que ele vai botar no lugar? Calma. Calma. É outra forma de autoritarismo. É outra forma de estatismo. E aí, é o seguinte... Pensa o seguinte. É uma coisa que eu tento propor pra galera que é de esquerda. Fala assim, galera de esquerda, não, porque o Estado tem que ser grande, tem que fazer as coisas, tem que mandar na iniciativa privada, não sei o quê. Tá, e se é o Bolsonaro que tá nessa cadeira assim, defende o Estado Grande? Ah, não. Mas aí não, aí não. Aí é golpe. Peraí, você que quis um Estado Grande. Se você tá assumindo um Estado Grande, você também tem que arcar com as consequências desse Estado ser conduzido por alguém com ideias diferentes das suas. E eu, enquanto liberal, enquanto anarcocapitalista, enquanto libertário, eu não acho isso uma boa ideia. Não, não, de jeito nenhum. Não, é uma boa ideia. Eu vi um meme esses dias. É a ideia de que você consegue consertar o carro se você trocar o motorista. Não é. Não, mas o Bolsonaro vai fazer as coisas importantes. A gente acha que ele vai fazer as coisas importantes. Mas lembra, ele votou 27 anos com o PT. Meu. Agora assim, depois de toda essa crítica, não sei o quê, ele vai, talvez seja a minha terceira opção, talvez ele... Nossa, eu não sei. Mas é tipo assim, a coisa ficou muito feia. Não sei nem se eu vou votar. Pra começar. Não sei nem se eu vou votar. Pra começar, talvez eu justifique. Cacete, Matias, você não quer mudar. Meu, eu tenho que pegar um monte de ônibus. Eu voto em outra cidade. Da onde eu moro. Eu tenho pre... Meu. É um rolo. É um rolo. Mas enfim, eu falei isso hoje no trabalho. O cara ficou puto comigo. Como assim? Você não vai votar, Matias? Você fez a maior propaganda do novo aqui. Você não vai votar. Você é um hipócrita. Ah, bom. Enfim. Então, isso daqui já é a primeira ideia. Vamos tentar voltar um pouco mais pro tema do artigo. Pra encerrar essa discussão um pouquinho. Cortar gastos é sempre muito bom. Sempre muito bom. Por todos os motivos já descritos neste artigo. Legal. Essa ideia conversa muito com a ideia liberal. De você reduzir Estado. E você pode pensar nessa ideia da seguinte maneira. Olha, se reduzir imposto. Se reduzir um pouco de imposto é bom pra economia? Se reduzir gasto também é bom pra economia? Reduzir imposto é claro, né? Se reduzir gasto é bom pra economia? Será que se a gente reduzir gastos pra sempre vai ser bom pra economia? Será que tem algum argumento que essa curva começa a diminuir? Será que conforme a gente vai levando esse conceito pro infinito, ele... Ou seja, quando a gente extrapola, faz uma análise por extrapolação, ele muda de sinal. Como assim, Matisse? Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Vocês conhecem a curva de Laffer, certo? É uma curva que fala... Que mede, mais ou menos, que descreve a arrecadação do governo em função da carga tributária desse governo. Se você cobra zero impostos, você não tem arrecadação. Porque você tem... Não tem ninguém te pagando. Se você cobra 100% de impostos, você não vai arrecadar nada também, porque a galera vai começar a sonegar. Ou não, né? Mas... Enfim, se você cobrar imposto pra caralho, você também... não vai... arrecadar muito. E se você fica mais ou menos no meio termo, você tem a sua arrecadação máxima. É disso que eu estou falando. Estou falando de você... do sentido do efeito mudar de direção em um determinado ponto. Em um determinado ponto, aumentar impostos não aumenta a arrecadação. Aumentar a carga tributária. Não aumenta a arrecadação. Ao contrário, diminui, porque tem mais gente sonegando. Então, essa ferramenta, uma análise por extrapolação, ela é muito interessante pra gente checar alguns conceitos que a gente está desenvolvendo. Esse dos impostos, da redução do gasto público, é um deles. E a resposta é clara pra quem é anarcocapitalista ou libertário. Se você começa a diminuir os impostos e continua diminuindo eles pra sempre, uma hora você chega num estado que não existe. Então, essa ideia conversa muito bem com a ideia anarcocapitalista. Que ela... E aí, de novo, é assim, ah, meu, você... Ah, então é ótimo. Então vamos adotar. Peraí, se não fosse ótimo, você não adotaria? Lembra... Vamos retomar esse conceito. Utilitarismo. O que é utilitarismo? É acreditar, é defender uma medida, é defender uma ação por causa das consequências dela. Por ela ser positiva ou negativa. Por ela ter um efeito positivo ou negativo. Só que você pode cair em situações eticamente muito delicadas. Como a seguinte. Se eu provar pra você que a escravidão é boa, você vai defendê-la? Se você for utilitarista, sim, você é obrigado a defender essa posição. Por isso que uma análise social, sociológica, ela tem que ter um embasamento ético. E aí, o que a gente vai usar pra definir o que é certo e o que é errado? Just naturalismo. Eu não posso te agredir. Porque se eu posso te agredir, então você também pode me agredir. E a gente vai ter que escolher entre um mundo onde? Um mundo no qual algumas pessoas, aliás, todos podem agredir a todos, ninguém pode agredir a ninguém, ou alguns podem agredir aos outros. Qual desses mundos você quer? Essa é a análise. Eu não tô preocupado em desenvolver a análise de se a gente tiver algumas pessoas que agridem as outras, talvez seja bom, porque essas pessoas podem forçar os outros a fazer o que é o melhor, que é o núcleo da tese estatista. Eu não quero desenvolver isso. Eu não preciso desenvolver isso. Porque se algumas pessoas, se o ser humano é igual, se todos os seres humanos são iguais, então, nada justifica um grupo desses seres humanos poder agredir os outros. e se nenhum grupo de ser humano pode agredir os outros, então, essa tese do meio já tá furada. Agora a gente tem que escolher entre todos agredem todos ou ninguém agride ninguém. Eu posso entrar na sua casa e bater em você? Você quer viver nesse tipo de mundo? difícil, né? Eu prefiro viver num mundo onde ninguém pode agredir ninguém. Essa é a defesa ética. Essa é a defesa justnaturalista. Justnaturalista ainda não, né? Porque eu tenho que falar porque é que ninguém pode agredir de ninguém, mas tudo bem. Certo? Então, eu espero que a discussão tenha sido proveitosa, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu vou fazer uma voz sedutora. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo, publiquem para seus amigos, seus colegas. Eu espero que essa voz tenha o efeito desejado e não efeito contrário. Puta que pariu, Matias. Agora que eu não vou curtir mesmo. Enfim, deixa seu comentário aqui. Eu dei essa divagada aí sobre o PMDB, sobre o MDB, sei lá. E, ó, sinceramente, eu queria até alguns contra-exemplos, porque eu não sei, eu não cheguei a nenhuma conclusão. É só uma coisa que eu pensei. Então, uma ótima noite. Espero que vocês tenham se divertido, se entretido e aprendido. E até mais. Tchau.